Muito bem pra você amigo ligado na FPVTV, nossa última zona mista com o Felipe e com o Rodrigo, eles que são atletas da equipe de Castro venceram essa partida aí por 3x7x2 contra o Moarama. Com uma rodada de antecipação, nós já sabemos quem será o adversário de vocês aí na semifinal, na próxima etapa, na última e decisiva etapa, será a equipe de Telema. Que vocês vão enfrentar, queria que você falasse aí um pouquinho a respeito desse confronto Castro e Telema, com uma rodada de antecipação, a gente já sabe aí por conta dos resultados, né? Então queria que você falasse um pouquinho, já pensando lá na frente, na partida da semifinal. É, a gente, taticamente a gente tem que tirar o ponteiro deles do jogo, porque sabe que é um dos principais jogadores, um dos que mais viram bola, ele e o Renan, o oposto, né? E a gente vai montar uma tática certa, bem elaborada, com o professor Fábio e com o resto da equipe, pra que a gente possa neutralizar esses dois principais jogadores. E vamos com tudo pra cima deles e a vitória é nossa, se Deus quiser. Tá, certo. E a outra semifinal será Maringá e o Moarama. O TFPR não tem mais chance de classificação, então já está definido. Maringá e o Moarama será a outra semifinal do Naip masculino. O melhor atleta da partida está aqui ao meu lado, o Fábio elegeu ele aí como um dos destaques em quadra nessa vitória difícil, né? Contra o Moarama. Já esperava o jogo assim? Não, não esperava. A gente veio, fez um bom primeiro sete, aí acabou que a gente deixou se levar pela equipe de Moarama, deixou eles crescer. E a gente teve que reforçar pra vir forte no terceiro, perdemos também, fizemos um quarto sete melhor, com mais vontade e concluímos com ele no quinto sete. Tá, certo. E a nossa rodada amanhã, lembrando, você de casa começa às oito horas e trinta minutos, portanto, uma horinha mais cedo. Vamos acordar cedo aí pra ver muito voleibol? Ó, vou deixar o espaço aberto pra vocês mandarem um beijo, um abraço de vocês aí, que hoje foi difícil, né? Hoje foi. Eu mando um abraço pra minha mãe, pros povo lá de Minas, lá de Belo Horizonte, que tá torcendo por mim. Praticamente minha família inteira tava vendo o jogo hoje e muito obrigado por todos e um beijo pra equipe da torcida de Castro lá. Tá certo, tá aí, ó. Melhor atleta partido, mostra o toféu aí, ó. Vai levar pra casa a grande lembrança aí da Federação Paranaense de Voleibol. Já estão nas semifinais, agora mais tranquilo, tiraram aquele peso da consciência, dos ombros, né, que pesa muito. Então manda o teu beijo, teu abraço lá pra Castro, pra sua família. Eu queria mandar um beijo, um abraço principalmente pros meus pais, pra minha mãe, pra minha família toda lá de Cuiabá, os meus amigos. E os meninos lá do alojamento, que sempre torcem pra gente, o adulto. E é só isso, vamos com tudo pra semifinal. Tá certo, eles fazem mais um jogo amanhã. Você vai poder conferir ao vivo aqui na FPV TV. A gente fica por aqui amanhã, oito e trinta, estamos de volta. FPV TV, sua jogada, passa aqui. Boa noite.